Esse é o corredor azulado que o prefeito fez para poder os motoqueiros circularem. Esse aqui é o trecho da Jacopé, segundo a proposta do governo, é fazer a procura da São Paulo. Eu vou me dirigindo ao meu espaço aqui e deixo o corredor para lá. Estamos em São Miguel Paulista. Agora é 4 horas e 15 minutos desse dia 19 de dezembro. O dia promete.